Essa aqui é a Dona Vera. Alelua! Olha aqui, chegou antes, tu trouxe marmita. É a etiqueta, né? É engraçado ela. Então, mãe, aquele ali é o Juninho, meu marido. Olha, que lindo. Tudo bom, sobrona? Eu vou até aí, eu vou até aí. Vem, marido. Muito educado ele. Vrá! Matei! Era um mosquito que tava aqui, macho. Macho. Bem macho. Bem macho. Essa que tá acontecendo, a gente, estamos com problema aqui de mosquito. Muito mosquito. É mesmo, comigo fica sempre o pênis longo. Opa, deixa eu apresentar o núcleo familiar aqui pra senhora. Essa grande, celicíssima mulher. É, sou eu, Dona Graça, viu? É a graça da casa. Bem, essa aqui, é um pouco mais difícil de explicar, mas essa é Brite, minha irmã, né? É a ovelha feia da família. Mas um docinho de gente, não morde, pode dar comida e tudo. Ô, Juninho! Hã? Você chegou falando que tava cheio de saudade da tua mulher e eu não vi tu dar um beijinho, né? Era beija, beija, beija! Beija, beija, beija! Mais porra. Ela, né? É só você. Caralhado. Caralhado. Que família espirituosa. É, ele é de Oxóssi. E você? Eu sou de Achasse. Se eu achasse homem rico, eu caçava. Eu trouxe aqui uns presentinhos. Ah, que ótimo. Um pra cada um. Eu espero que agrade. Que gentileza. Minha sogra não precisava de verdade. Não, não, não precisava. Então me dá, senão precisa ficar pra mim. Ô, Senaira, sua mãe está cansada, não é verdade? Ela pode descansar nos aposentos? Ah, eu também acho melhor ela descansar. Vamos? Vai lá, vai lá. Vai lá. Com licença. Com licença. De onde? Olha isso. Aqui, aqui. São duas, gente. As duas tem... O que você achou dela? Não, gostei dessa mulher é o cão, hein? Olha aqui, Brit, da próxima vez eu vou arrancar o teu cabelo fio a fio na pinça. Tá? Eu vou te deixar careca. Ah, que ótimo. Eu vou ficar a cara da Xuxa. Eu quero ser Paquita. Eu queria ser o quê? Paquita. Vai pro Paquistão, você mulher bomba. Olha aqui, posso falar? Pelo amor de Deus, gente. Olha aqui meu estado de nervo. Estado. Se é estado, não é país. Se é país, nem é continente. Se não, nem é universo. O que é isso? Mateus, versículo 7? Não, isso é mapa mundo e geografia aplicada. Será que vocês podem me ajudar? Calma, Mama Raia. Você tá certa. Tô pedindo só pra que colabore. Você tá certa. Desculpa, estamos juntos. Ninguém solta a mão de... Agora, por favor. Calma, mano, calma. Calma! 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 Que isso, brother? Que isso, Maico? Gente, olha só. Vamos manter a calma. Tá. As comidas que ficou com a minha responsabilidade, já tá tudo ok, tá? Só falta os ingredientes pra eu fazer um empadão. Tá. Só isso. Então calma aí. Aí o que eu tinha pensado, eu pensei. Eu falei, ah, não. Deixa eu fazer uma comida um pouco mais chique. Sim. Um estrogonofe. Tá. De camarão? Não, sardinha. Aí! Olha só. Eu vou lá na vendinha comprar os ingredientes que estão faltando, tá? Tá. Mas, Raia, me tira uma dúvida. Vocês estão fazendo bodas de quê? É de velcro. Ah, já falou? Que maravilha. É de velcro. É de velcro. Fravinho! Oi. Deixa eu parar contigo. Vem cá. Diga. Tô precisando de uns ingredientes pra fazer um bolo. Ah, tá. Farinha, manteiga... E dois ovos. Tem ovo aqui do branco, tá? Não tem problema, não. É? Então, aquela festinha que vai ter aí... Pô, me arruma um convite aí, pô. Não chegou nenhum pra mim até agora. Ah, tu quer convite? Quero, pô. Então chega aqui pertinho. Quem quer ver contigo? Tu quer convite? Então vai ter que me dar teu documento pra eu arrumar uma vaga na minha área privativa, marandro. Tia. Oi. Se eu perguntar pra senhora o negócio, que tipo de música assim que a senhora curte? Só pra eu montar uma preiriche pra festa. Sou apaixonada pela música clássica. É uma coisa que... Ai, me enleva. Mas quando eu tô assim, relax, eu gosto muito do MPB. Eu gosto assim de Emílio, de Nana... Emílio e Nana moram aqui atrás, né? Emílio... Eu também adoro MPB. MPB pra mim é tudo. MPB é... Mara Mara Elisa, o Pablo Vittar, Bebeto, Bebeto, porra, aí é tudo, né? Eu não entendi. Ô, mãe, te esqueçam de falar da Alcione. Mamãe adora o amor. Amor! 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 Essa ela adora. Essa aí você adora. Pode entrar! Isso são modos de falar com os outros? Entra, porra! Dá licença! Quem é? Quem é? Ai meu Deus. Ai meu Deus. Michael! 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 Sai do meu trem! Mariano! Mariano! Porra, cara! Meu Deus! Eu esqueci! Vem cá. Minha cabeça, como é que tá? Eu esqueci de avisar que ele vinha. Vem cá comigo. Esse aqui é o Mariano, meu namorado. O quê? Né? Né? Né amor? Mua! Olha aqui! Não, não, não! Meu Deus do céu! Meu Deus! Coitado! Guerreiro, hein? Que guerreiro, hein? Gente! Gente! Tá um pouquinho tarde, né? É! Vamos dormir! Vamos Dudu! É! Vamos! Dudu! 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 Vamos dormir! Vamos dormir, descansar, que amanhã é dia de festa e tem muita coisa pra fazer. Não é, Sôneira? É! Vamos, vamos! 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 Você não vem, meu genro? Já, já, Sobrona. Já vou, tá? Só vou ficar aqui pra fazer um troca-troca. Hã? Tô falando, vou trocar uma ideia aqui com o cunhadão que apare... Desculpa. Com licença. Tchau! Boa noite! Boa noite, cara! Boa noite! Boa noite! Boa noite, querida! Olha aqui, eu sou a palhaça! Tu não vai ficar de fogo nesse coisar lá fora, hein? Calma! Vem, Mariano! Vem, Mariano! Que no caminho eu te explico, venha! Se eu precisava fazer isso lá fora! Calma! Vem aqui que tu... Mariano, eu te peço mil desculpas, foi horrível! Olha, eu não sei nem explicar, sabe? Eu não entendo, Mariano! Eu não entendo também, mas... Eu não entendo também, mas... Preste atenção! O Mariano tem que se fazer de bofe pra poder salvar o casamento da nossa irmã! É isso! Ponto! Eu tô vivendo o pior dia da minha vida! Eu não aguento mais fazer esse teatro, Mariano! Para, viado! Foca nos torres de maquiagem que a Mariano te prometeu e vai! É verdade, Letícia, foca! Vai lá dormir com a tua esposa que está esperando! Eu não vou dormir com ela mesmo! Ah, não vou! Posso falar contigo rapidinho? Pode. O beijo é gostoso, né? Aqui! Se quiser me beijar de novo, se tiver bobeira... Boa, viado! Maico, aqui, ó! Priti! Te beijar uma vez é acidente, duas vezes é suicídio! Quer amanhecer boiando nessa piscina, quer? Meu Deus do céu, mãe! Vamos parar com esse fogo nesse rabicó, pelo amor, tava cochilando! Para, mãe! Eu só tô aqui conversando com o meu príncipe! Então, aqui, ó! Príncipe, pode ir embora, que a princesa vai pro calar bolso! Vamos parar! Meu Deus do empadão! Senhor Deus! Ai, eu não acredito! Misericórdia, eu queimei o empadão! Ô, Briti, que barulho... Que cheiro é esse, brother? Tu queimou o empadão de bacalhau? Queimei, Marraia! Queimei! Eu tô com raiva! Quer dizer que eu queimo o empadão e a minha esfirra que eu quero queimar ou não queimo? Calma! Olha, eu vou te falar! Questão de segunda eu queimei o troço! Questão de segunda eu te boto dentro daquele forno pra ver se a tua cara melhora! Calma, Marraia! Calma! Eu comprei umas carnes pra churrasco que eu ia esperar a sua grona ir embora e ia fazer o churrasco e agora eu vou ter que fazer agora! Vou ter que queimar a carne agora! Tá tudo resolvido! Tu gosta de queimar as carnes, vai queimar as carnes e tá tudo certo! Tchau, tchau!